O STF então forma a maioria pela condenação do segundo réu, os ministros do Supremo Tribunal Federal que seguem nesse julgamento, a maioria seguindo o relator Alexandre de Moraes, Tiago de Assis, então condenado também pelos atos do 8 de janeiro. Quem está votando neste momento é a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber.